Graça e paz a todos, eu sou o pastor Walter Miranda, missão El Shaddai, com sede em Foz do Iguaçu, na Trips Frontier. Estamos iniciando uma maratona de vídeos falando sobre missões ao redor do mundo. Mas antes de começarmos, eu peço por gentileza que você clica aí, entra, cadastre-se, se inscreva no nosso canal e receba sempre as notícias em primeira mão. Muito obrigado e Deus abençoe. Vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 1º até o verso 31. Fala sobre o fim dos tempos, fala sobre princípios de dores, todos os sinais, todas as indicações, todas as metas ou os sinais, os princípios, o rumo, as dicas de que estaria próximo o fim, ou seja, que estaria próximo a vinda de Cristo. Estamos vivendo, na verdade, todos esses sinais que estão registrados em Mateus capítulo 24. A Igreja de Cristo na Terra está vivendo os últimos momentos aqui neste planeta Terra. E a Igreja de Cristo não pode esquecer, não pode se esquecer, não pode deixar passar essa oportunidade de que esse é o nosso momento crucial, nosso momento único e o nosso momento importante de nós nos despertarmos com a Igreja e pregar o Evangelho até aos confins da Terra, ou até ao fim do mundo, ou até a última alma viva nesse planeta Terra. Missão El Shaddai trabalha há mais de 14 anos plantando igrejas ao redor do mundo, em aldeias onde não há presença de missionários, onde não há presença de igreja, onde o Evangelho ainda não havia cheio. Com esta visão, nós temos levado o nome Jesus a lugares onde nem energia elétrica chegou ainda, lugares onde o que impera é a pobreza, a miséria, a escassez, a bruxaria, a feitiçaria, a falta de Deus, a falta de uma visão humanitária, pessoas esquecidas, abandonadas e deixadas para trás. Quero convidar você, onde quer que você esteja me assistindo, no Brasil ou ao redor do mundo, a fazer parte desta grande comissão. Nós precisamos terminar a tarefa. Estamos vivendo os últimos dias da Igreja na Terra. Quem não fizer agora, não fará nunca mais. Quem não investir agora, não investirá nunca mais. Esse é o momento da Igreja se despertar, esse é o momento da Igreja acordar. Rumores de guerra, talvez a Terceira Guerra Mundial, uma tensão política, problemas por toda parte, instabilidade financeira, política, terremotos, tudo indica que muito breve acontecerá a vinda de Jesus. E nós precisamos terminar a tarefa de levar o nome de Jesus até os confins da Terra. Eu quero levantar, nesse Brasil, nesse mundo, onde quer que estejam me assistindo, mil pessoas para contribuir com R$ 50,00 mensal para missões. Quero orar por você, que é dizimista e ofertante em Missões Mundial. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs aqui no Brasil e ao redor do mundo. Pessoas que têm voltado o coração para missões, pessoas que têm voltado o coração para a obra missionária, em favor, Senhor, daqueles que sofrem, daqueles que não te conhecem ainda. Que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas que são colaboradores de missões. Levanta mais pessoas, levanta mais irmãos, mais pessoas para financiar missões. Nós oramos e abençoamos a vida de todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.